Oi galera, eu sou a Débora, tô aqui com meu amigo Denny, vocês sabem que quando eu trago o Denny a gente tá falando de pronúncias, como pronuncia, ele vai falar as pronúncias corretas em inglês, e hoje nós vamos falar sobre restaurantes, comidas e bebidas, ok? Segue aí! McDonald's McDonald's Burger King Burger King BK KFC KFC E? I don't know, Kentucky Frango Frito Pizza Hut Pizza Hut Coca-Cola Coca-Cola or Coke Coca-Cola or Coca Ruffles 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 It's Ruffles 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 Gatorade Gatorade Domino's Pizza Pizza Domino's Sprite 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 Taco Bell Taco Bell Eu falo português Starbucks 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 Então galera, se você quer saber mais alguma palavra, alguma coisa que a gente não falou aqui, escreve pra mim nos comentários, curte o vídeo que a gente traz pra vocês mais palavras como a gente fala no Brasil e como eles pronunciam nos Estados Unidos, tá bom? Beijo, até mais! Bye